Quando surge família, rapaziada, é oficial, apareceu no BID, a gente tem informações do Arthur, olha só, grande novidade no Campeonato Paulista pra essa final, e também precisamos falar sobre o balanço e alguma parte desse dinheiro pra onde que tá indo, que o Palmeiras pagou. O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta! Salve, salve, porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Obrigado pela sua presença, pelo seu like, a sua inscrição, que é muito importante, só assim a gente vai crescer. Deixa o like, se inscreve aí, rapaziada, se você não gostar do vídeo, no final do vídeo você sai, não tem essa, mas eu procuro sempre trazer as melhores informações do verdão. Tamo junto, pessoal? Aquele recado bem rápido da paróquia é o seguinte, um XBET me chamou e deu aqui esse cupom. Somente com esse cupom você pode chegar até R$1.200 de crédito, olha que top! É o seguinte, você colocando R$50 vira R$100, R$100, R$200, R$200, R$400 e vai dobrando até R$1.200. Isso daí garante você fazer uma fezinha e ter uma renda extra maior ainda. Topzera, né? Um XBET é um dos mais seguros que existem, um XBET patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e também vários campeonatos como o Italianão, a Série Team, Série A do Italiano. Beleza? É bem seguro. Então é o seguinte, utilize com moderação, com sabedoria, não gaste o que não tenha e é pra maiores de 18. Tamo junto, família? Vamos iniciar os nossos assuntos aqui e falar de Parmeiras. Bora falar de Palmeiras? Bora! É o seguinte, apareceu no BID, yes! Então a gente teve a confirmação do Richard Rios no BID, é isso, oficialmente jogador do Palmeiras. Primeiro tem que aparecer no BID aí o encerramento do contrato dele, né? O contrato dele com o Guarani sendo cortado e com isso sucessivamente já vai para o Palmeiras. Então a gente tem aí bem garantido o Richard Rios. Eu sei que muita gente vai falar, não é o jogador, não é isso, não é aquilo. Sim, gente! Ele não é o jogador, ele não é o protagonista que a gente está esperando. Saiu o Danilo, chegou o Rios. Não, não é que ele não possa jogar nessa posição. Ele até pode jogar. O Danilo fazia a segunda, o Richard faz mais a primeira. Ele pode até jogar. O cara já jogou de lateral, já jogou de meia, já jogou num monte de posição. Então, a questão aí é não depositar aquele caminhão de coisas que vai chegar e falar, ó, toma toda esperança aí e joga mais que o Scarpa, joga mais que o Danilo. Porque isso não, cara, me desculpa, não vai acontecer. E é difícil acontecer dessa forma que a gente espera. A não ser que você contrate uma rascaeta, que é outro naipe, outro nível, sabe? Uma coisa já muito grande assim. Aí isso pode acontecer, tá? Agora, enquanto isso, é bem mais complicado e bem mais difícil. Mas é aquela contratação pra compor elenco, que o Abel consegue se virar, consegue... A gente vê que é um cara, ó, pra não ser... Pra falar que não é uma coisa assim, que só fala em coisa negativa, é o cara que vai ficar no lugar do Atuesta. Isso é uma boa. O Atuesta, o Abel tava tentando colocar ele como titular desde janeiro. Se ele realmente conseguir pegar o lugar do Atuesta, cara, ótimo, ótimo. Vai entrar, vai jogar bem. E o cara é rápido, cara, é bem diferente do Atuesta. A gente vê que o Atuesta é isso aqui. O Ender, que já tá mais encorpado, tá gigante, tá maior que ele. Né? Jogador de futebol, não dá pra ser também assim, desse naipe igual ao Atuesta. Vamos falar a verdade. E não dá pra ser igual o meu. Paciência, né? É isso. Bora, porcada! Então, eu queria falar sobre as contas do Palmeiras que veio ontem. Algumas coisas assustaram a gente. Aqueles 2 milhões do quarteiro, que a gente pagou 2 milhões no ano passado, e não sabe nem pra que jogador que é. Eu trouxe o exemplo do Zé Rafael, mas o Zé Rafael... A gente sabia por que o Palmeiras já havia pago, sei lá, 5, 10 milhões. E depois, quando foi vender o jogador, primeiro, opa, vamos consultar o Palmeiras. O que o Matos fez? Sim, eu quero ter opção, quero utilizar minha opção de compra agora. Já dei 10? Toma mais 10 aqui e vem cá, Zé. É isso. É pra isso que serve isso. Só que a gente sabia pra que o jogador iria vir. Essa é uma diferença. Beleza. Agora é o seguinte. Em questão do quarteiro do México... Vou falar do time do México, né? Pelo amor de Deus. Em questão do time do México, a gente não sabe qual jogador que eles estão investindo. Estão investindo na base, estão investindo aqui, estão investindo, sabe, jogador já pronto. Como que é? Porque ao todo, dessa grana que vai pra esse time, investindo isso, aquilo, aquilo outro, vai virar os 10 milhões. O Palmeiras quer garantir? Quem que é esse time? Que posição ele tá no México? Por quê? Eu sei que não é uma coisa... Uma prática nova. Beleza, concordo. Mas tem que ter a clareza pra nós. Porque a gente é o leigo. É o leigo aqui. Eu não trabalho com jornalismo. Eu trago informação e dou minha opinião pra vocês. Eu não consigo ir lá no México apurar a situação. Se eu trabalhasse 100% só com isso e tivesse um puto investimento, a galera conseguisse me ajudar, eu ia lá na fonte. Ia bater lá na porta do México. Eu sou aqui do Brasil. Sou jornalista do Carta na Rede. Quero saber como tá funcionando essa parada aí. Me explica. Vem cá. Então, eu acho que isso seria o legal, né? E os meios de comunicações. O UOL, o GE, esses caras grandes, o Lance, tem que apurar de uma forma. O Danilo La Vieira, ele traz a informação. Ele é um ótimo jornalista. Praticamente assessor da Leila. Ele traz a informação e a gente não entende o porquê disso daí. Ah, tem que... Vai lá. Vou, pelo menos põe. Tô indo atrás disso aqui. Quem é o corteiro? Quem é isso? Quem é aquilo? Porque a gente... Eu até achei que era um jogador. Vou falar a verdade quando eu olhei o balancete, né? Agora, outras coisas que... Deixou a gente um pouco com a pulga atrás da orelha. Aquela famosa interrogação. Quase 3 milhões para o empresário do Merentiel. Que é 2 terços do valor pago ao defenso e justiça. 3 milhões de reais. Mas peraí, cara. Quem é que ganha 3 milhões de reais se você não ganhar na cena? Não ganhar aí alguma coisa? É meio estranho, não é? Isso daí? Eu acho. Por que ele ganhou? Ele é... Ele é um empresário. O jogador é o que joga e o empresário ganha tudo isso. O clube. Então, quer dizer... A gente paga pro clube, pro jogador... Porque tem luva pra jogador, não é só salário, tá? E tem que pagar pro empresário, o jogador que mete a bunda na cadeira e não faz mais nada? Pô, Palmeiras... Eu entendo. É a carta. A forma de negociar é assim. Mas tá na hora de começar a trocar o cheque diferente. Ó, cadê um cidadão? Não tem como te pagar 1,5. Ou pagar 3. Eu te pago 1, que é muito. Que é muita grana. 1 milhão aqui resolve a vida metade de São Paulo. Tá maluco. Entendeu? Ainda pagar 3? Isso é muito estranho. Né? Eu não quero fazer acusação nenhuma, mas eu vi gente falando que é muito estranho isso. E mais 5 milhões pro empresário do Atuesta. Atuesta. Você me comprou o cara da MLS e pagou 5 milhões pro empresário do Atuesta. Quem que é o empresário do Atuesta? Que que esse cara fez nesse trâmite? Ele tem parte do jogador? Se ele tem parte, é outra história. Aí eu tô falando besteira. Mas as informações que a gente tem é o que? É 3 milhões pro empresário do Merentiel e 5 pro empresário do Atuesta. É o Richard Rios. É o preço do Rios. O preço do Richard Rios, 6 milhões. O Palmeiras pagou mais aí pros caras. Que nem bola bate. Que não bate uma lateral. Não bate um escanteio. Não mete um chute pro gol. Não tira uma bola. Não cabeceia nada. Não disputa um lance. Eu não acho isso normal, gente. Eu não acho isso normal. Eu sei que o futebol mudou. Não sei o que. Mas tem coisa que é meio estranho, né? Tá. Beleza. Agora é o seguinte. Sobre o Arthur, a gente tá naquele impasse. Novamente falando sobre ele. A gente tá naquele impasse que o Palmeiras tem que ter ali hoje. Tem que ser hoje o anúncio. O cara já tem que estar com a vida resolvida sexta-feira. Sextou. Eu esqueci de falar, rapaziada. Tem que estar com a vida resolvida hoje. Pra mandar a papelada pro BID. Mandar a papelada pra CBF pra Comembol. É isso que importa. Não vai depositar a grana antes. Porque o cidadão já não joga a Copa do Brasil. Que eu comentei ontem que é um absurdo isso. Você vai pagar 55 milhões pelo cara. E o cara não vai poder jogar um campeonato. Porque participou de uma partida em janeiro. Porra, velho. Mas não precisa ser muito inteligente. Pra ver que isso tá estranho, errado e bizarro. É isso. O resumo dessa notícia. Tá. Então, hoje a gente vai ter informação. Fiquem ligados. Assim que bater, eu já pum aqui pra vocês. E nas outras redes também que eu vou subir. Tá. E a grande novidade agora, mudando de assunto. E a grande desculpa, rapaziada. A gente fica ficando. Porque é uma coisa que não me entra na cabeça. Sabe. É um assunto que eu falo. Gente. Sei que o pessoal fala. Fala muito da noite. Não é. Mas a gente tem que debater essas coisas. A gente tem que ser inteligente. É o nosso clube. Palmeiras caiu duas vezes. Passou aí pelo comer o pão que o diabo amassou. Não tinha grana pra pagar uma conta de luz. Uma conta d'água. Se não fosse o Paulo Nobre fazer, cara. Aquele trâmite. Aquele esquemão pra conseguir dinheiro. Sabe. Empréstimo no nome dele. A gente tava. Cara. A gente tava. Na merda. É isso que a gente tava. Me desculpa. Por isso que todo um milhão é importante. Por isso que toda. Sabe. Todo jogador que vem. Joga. E não representa. É importante a gente cobrar. Pô. Amigão. Batei lá. Amigão. É um milhão que você tá ganhando. Pode entrar aí. Pelo menos. Tenha vontade. Futebol. Errou. Beleza. Mas tenha vontade. Cidadão. Vamos lá. Campeonato Paulista. A grande novidade. Então. Eu gostei. Eu gostei. Vou já aviso. Eu gostei. É. O Kleber Machado. Que irá narrar na Record. A final. De Palmeiras e Água Santa. É isso. Kleber Machado. Então. A gente vai ter aí. Um histórico legal. Uma bagagem muito boa. Um jornalista. Que. Sabe. Um puta profissional. Né. Bom pra caramba. Narrando a final do Palmeiras na Record. Deu até mais vontade de assistir lá. Não é legal. Eu gostei mesmo. Eu sou muito adepto. De tudo que passa na internet. Deu dar a minha audiência. Tipo. Ah. O Casimiro passou a Copa. Eu vou assistir lá a Copa. Ah. Não sei o que. Sabe. O Campeonato Paulista. Não. Eu vou assistir lá. Eu não vou assistir na Record. Eu quero dar. A minha audiência. Para a internet. Porque aqui. A gente. A gente bateu a plim-plim. Aqui. A gente da internet. A gente bateu a Record. Cara. A gente fez os caras fazerem a revolução. A mudança lá. Se existe uma coisa no Brasil que fez revolução. É a gente da internet. É você aí assistindo. Dando sua opinião. Comentando comigo. Fazendo isso aqui ficar grande. Os caras procuram a gente. Porque os caras veem. Olha lá. Os meninos é bom. Os meninos sabem falar. Os meninos tem ideia boa. Os meninos. Sabe. Então é isso. O Palmeiras não reconhece. Eu falei. O Palmeiras não vai dar nada para mim. E também não quero. Porque o que eu falo aqui. Eu quero. Só. Bater. Defender esse escudo. É a minha opinião. E acabou. Não tem que dar satisfação para ninguém. Melhor ainda. Eu odeio ser chapa branca. E ficar rabo preso com alguém. É isso. Rapaziada. Comenta aqui. Gostou do Clebão? E essa grana aqui. Empresário. Passou do limite. Cinco milhões para empresário. Pelo amor de Deus. Richard Hills. Arthur. É isso. Sextou. Coisa linda de meu Deus. Dá vontade de... Eu não estou bebendo. Rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência. Pela sua paciência. Avante palestra sempre. Se inscreve. Deixa o like. E se cuida. Sextou. Falou. Eu não vou. Digo. Eu não vou. Vamos lá.